Por todos os tempos, andaria como é vista, mulher do mundo, mulher cigana, mulher, no centro de falar, se apresenta misteriosa, aquela cigana, presságios, vidências, mundos descobertos na palma, no cristal, nas cartas, uma dama, é ela, inconfundível, cigana. Vá na sua roseira, jogando, uma rosa no chão, perdi, entregar esta rosa, uma cigana, e ela, minha mãe. Volando! Cantando! Oh 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 oh. Oh 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 oh! Oh 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 oh! meu look! De pintos de pintos de estarecesso. E volando, volando feliz, somente o trabalho como algo que o sol E se estragaram juntos, salem com o negócio de mim E a música música tocada como para mim Volarei, cantarei, oh-oh-oh-oh E a música música tocada como algo que o sol Feliz de estar en la luz